Olá, quinto ano! Vamos fazer a nossa revisãozinha para a nossa prova bimestral de ciências. Vamos abrir a nossa postila lá na página 12 e vamos rever o nosso sistema digestório, tá? Vemos aqui a boca. Então, a digestão, ela começa pela boca, por onde os alimentos entram no corpo. Ao mastigar os dentes, ali começa a trituração dos alimentos, né? Deixando esses alimentos em pedaços menores, que ao mesmo tempo eles são umedecidos pela saliva e neste momento os carboidratos já começam a ser digeridos pelas substâncias presentes na saliva. A língua, ela ajuda a engolir o alimento triturado e umedecido, que passa agora a ser chamado do bolo alimentar. Então, a nossa digestão se inicia na boca. O bolo alimentar, ele segue pelo esôfago, onde os movimentos de contração e relaxamento, eles são chamados de movimentos peristálticos, que eles empurram o alimento até o estômago. O que que acontece no estômago? No estômago existem substâncias muito ácidas que digerem principalmente as proteínas. Depois disso, os movimentos peristálticos seguem deslocando o alimento até o intestino delgado. No intestino delgado, que ele é estreito, ele é longo, enrolado, lembra o que a gente fez com a massinha? Ele recebe substâncias produzidas pelo fígado e pelos pâncreas, que ajudam a concluir a digestão. Entre elas, está a bile, produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, que atua na digestão de gorduras. Então, a maioria dos nutrientes é absorvida no intestino delgado e passa para o sangue. Aquilo que não é absorvido segue para o intestino grosso. O que que acontece no intestino grosso? Ocorre a absorção dos nutrientes restantes e da água e aqui é feita as fezes, a formação das fezes. O ânus, que é a parte final do sistema digestório, elimina as fezes já formadas. Agora, nós vamos para o nosso sistema respiratório, que é responsável pela troca de gases que entram no nosso corpo, né? Então, primeiro, o que que acontece? O ar, ele entra pelo nariz ou pela boca. O ideal é que a entrada do ar ocorra pelas cavidades nasais, pois nessa região há pelos e muco, um material gelatinoso responsável por reter resíduos e umedecer o ar nas cavidades nasais. Então, aqui no nariz, o ar é filtrado, é aquecido, é umedecido e ele tem os pelinhos que fazem a primeira filtragem. Dois, o ar, ele segue pela caringe, pela laringe e traqueia. É na laringe que estão as nossas pregas vocais, são responsáveis pelos nossos sons, pela fala. Da laringe, o ar passa para a traqueia, que é um órgão em forma de um tubo, que apresenta também diversos cílios, pelinhos, que também são responsáveis para filtrar o ar. A traqueia se divide em dois ramos chamados de brônquios, que conduzem o ar até os pulmões. Então, além do ar ser filtrado no nariz, pelos pelinhos, ele também é filtrado na traqueia. O ar, agora, ele já está mais limpo, aquecido, umidificado. Ele chega até os nossos pulmões, aonde ocorrem as trocas gasosas. O gás oxigênio, ele passa para o sangue e o gás carbônico presente no sangue, passa para os pulmões, de onde segue para fora do corpo, fazendo o caminho contrário. Então, o ar limpo entra e o gás carbônico sai. Agora, para que o ar entre nos pulmões, é necessário que eles aumentem de tamanho. E esse aumento, ele ocorre devido à ação de alguns músculos no tórax, chamados de diafragma, né? Então, no diafragma, que é essa parte aqui, quando a gente respira e inspira, é o diafragma que trabalha. Vamos agora ao nosso sistema urinário. Então, há vasos sanguíneos ligados aos rins. Ao passar pelos rins, o sangue é filtrado, formando a urina, que é constituída principalmente pelo excesso de água e pelos resíduos do organismo. Após ser formada a urina, ela segue pelos uréteres em direção à bexiga urinária. Quando a bexiga fica com certa quantidade de urina, nós sentimos vontade de urinar, de fazer xixi. A urina é eliminada por meio da uretra. Então, o sistema urinário, ele elimina os resíduos do corpo que podem prejudicá-lo e ajuda a regular a quantidade de água e outras substâncias, como sais minerais. Alguns desses resíduos são produzidos pelas atividades do organismo. Outros vêm da alimentação, da medicação ou de outras substâncias presentes no ambiente. Então, o que são resíduos? São restos, são substâncias que não são úteis para o corpo. Então, essa é a função do sistema urinário. Excreção, eliminar. Olá pessoal, eu sou a Kelly, a filha da tia Ana. Vocês lembram de mim? Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório ou sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e também pelos vasos sanguíneos. Como está mostrando essa figurinha. Então, qual que é a função principal desse sistema? A função principal desse sistema é transportar nutrientes, oxigênio, hormônios, produtos do metabolismo pelo corpo todo. Então, como que isso acontece? O coração, que é esse órgão aqui, ele é um músculo que bomba o sangue para todo o nosso corpo. Então, ele nunca para de bater, ele só para quando a gente morre, mas ele nunca para de bater impulsionando o sangue para todo o nosso corpo. Quando ele está impulsionando o sangue, ele pode fazer a pequena circulação, que é quando o sangue pobre em oxigênio se movimenta do coração para o pulmão. E quando o sangue vem do pulmão com muito oxigênio e é impulsionado pelo coração para todo o corpo, voltando para o coração, esse percurso é chamado de grande circulação. Então, pequena circulação é quando o sangue pobre em oxigênio vai para o pulmão, para acontecer a troca gasosa, é chamado pequena circulação. E grande circulação é quando esse sangue rico em oxigênio vem do pulmão e é impulsionado pelo coração para todo o corpo. Então, como que isso acontece? Dentro do nosso corpo, a gente tem artérias, veias e capilares. As artérias, elas são identificadas por esses caminhos aqui vermelhos. Então, as artérias levam o sangue que sai do coração e as veias, que são esses camais azuis, elas conduzem o sangue que chega ao coração. Então, a artéria leva o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. Já as veias fazem o caminho de volta e os capilares, eles são vasos muito delicados e fininhos que fazem com que o sangue chegue até as células do nosso corpo, deixando nutrientes, oxigênio e também recolhendo gás carbônico e outros produtos finais do metabolismo. Então, o nosso sangue, ele transporta nutrientes, gases, resíduos e ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida e também por essas células aqui vermelhas. Essas células vermelhas são chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos. Os glóbulos, elas transportam o gás oxigênio. No sangue, também se tem os glóbulos brancos ou leucócitos. Essas células brancas do nosso sangue, elas participam do mecanismo de defesa, ajudando o nosso organismo a se defender contra infecções, bactérias, doenças. Também, a gente tem as plaquetas como células do nosso sangue. As plaquetas participam da coagulação sanguínea. Então, quando a gente cai, se machuca, tem um corte e sai sangue, as plaquetas, elas evitam que esse sangue continue saindo para fora do nosso corpo. Então, elas formam uma redinha para tampar esse sangramento, para evitar a hemorragia. E essa redinha que as plaquetas formam é aquela casquinha que a gente vê quando a gente tem algum ferimento que sangra. Então, vamos lá.